aqui na live, aguardando Edilma, tá? Tô aguardando Edilma, ó, vai entrar Edilma aqui, oba! Olha lá, Edilma, lá! Oba! Linda! Tô na área! Boa tarde, querida! Boa tarde, seja muito bem-vinda! Obrigada, boa tarde a todos que estão aqui, obrigado pelo carinho de vocês, Cleo, Glaucia, Mariângela, Jussara, Ricardo, enfim, todos, muito obrigada pela presença, gente, pelo apoio, amo todos vocês, beijo! Daqui a pouco, Lisete Clemente, um beijo, Lisete! Daqui a pouco começa a aparecer um monte de gente, se a gente parar pra ficar dando beijo, a gente não consegue conversar. Hoje, galera, vai ser um pouco diferente, vocês estão vendo que eu não estou caracterizado de Chacrinha, a música de abertura não foi do Cassino do Chacrinha, eu não estou com o abacaxi do Chacrinha, eu estou com uma aguinha aqui, e também não estou com o bonequinho do Chacrinha. A gente vai falar sobre isso no final, tá, pra não atrapalhar a nossa live, eu vou dizer o porquê de eu estar fazendo dessa forma hoje, e será daqui pra frente, desse jeito. Enfim, eu hoje vou conversar com uma carioca da zona norte do Rio de Janeiro, nascida e criada no bairro de cordovil, perdão. Ela é botafoguense feito eu, ela é botafoguense feito eu. Hoje viúva, é uma sambista de mão cheia, e de pé cheio também, né, gente? Porque sambista tem que ter o pé cheio. A morena dos belos cabelos, a morena dos belos cabelos negros que encantou o velho guerreiro. Pra aqueles que falavam que só conversava com o Chacrete dos anos 80, tá aqui, a nossa querida Edilma Campos, da década de 70, a rainha do Palmeiras. Vamos aplaudir a nossa querida Edilma! Obrigada. É um prazer e uma honra ter você aqui, muito obrigado pelo seu carinho. E vamos começar o nosso papo. Eu quero saber primeiro, Edilma, de que forma você chegou ao programa do Chacrinha? Como é que foi a sua entrada no programa? Olha, a minha entrada foi engraçada, porque eu era canequete, dançava no Canecão com alguma Chacrete, mas nunca nem passou pela minha cabeça ser Chacrete um dia. Eu não me achava capaz, não me achava bonita, nada disso. E fiz amizade com a Sandra Matera, fiz amizade com a Angélica, todas elas dançavam lá no Canecão, Ana Maria, fiz amizade com várias delas. Mas a Sandra Matera foi a que mais, era tipo irmã mesmo. E um dia ela falou, Edilma, e eu não sabia que elas eram Chacretes, eu quis saber lá no Canecão, né? Aí um dia a Sandra falou, Edilma, eu vou fazer o programa do Chacrinha domingo e eu queria que você fosse comigo, mas depois a gente sair para comer uma pizza, fazer um lanche, fazer um papo. Eu falei, tá bom, vamos. Aí quando cheguei lá, ele me botou no auditório, falou, ó, fica sentada aí, que eu vou lá dentro me maquiar, me arrumar, você assiste o programa, quando acabar eu te pego e a gente sai. Tudo bem. Só que o Chacrinha, antes de entrar no programa, ele tinha a mania de dar a última olhada. Ele tinha que olhar tudo, o cenário, a iluminação, as câmeras, se o auditório estava cheio, a nossa roupa, eu tinha batom na boca, o Chacrinha, ele vigiava isso constantemente, enfim, ele olhava tudo. Aí ele foi olhar o auditório e deu de cara comigo. Aí ele virou para mim, ei, você, quem é você? Eu não acreditei que ele falava do meu lado, eu olhei para um lado, para o outro, né? Não, eu contigo, eu estou falando, eu estou, ah, tá, eu sou a migração da matéria. Você quer ser Chacrete? Eu fiquei, minha filha, as oportunidades são carecas. Decide logo, porque se não tem roupa no seu lugar. Eu, ah, tá bom, quero ser. E foi assim que eu entrei para o programa do senhor Abelardo Barbosa. Então, Cristina Azul, um beijo. Vera Lúcia Guimarães, um beijo. Tia Rita, beijo, beijo para todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Então, quer dizer que, segundo, né, a biografia do Chacrinha, que eu li e reli, os seus anos de quadra, de escola de samba, lá da Unidos de Cordovil, foram fundamentais para que você entrasse como bailarina do programa, é verdade isso? Totalmente verdade. E olha que eu ia para quadra escondida, que papai não permitia, né? Imagina, meu pai permitir, nos anos 60, a gente ir para quadra de samba, era só dentro de casa, né? A gente esperava ele dormir e ia escondido. Eu e minhas duas irmãs, eu tenho duas irmãs, Edilson e Edenisa. Então, lá ia o trio escondido do papai, porque o senhor era na esquina da nossa rua. Ah, meu, como eu sambava, como eu sambava. Já veio de mim, eu nunca, ninguém ensinou a sambar. Eu ia sambar, 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 sambar. Até que um dia eles chamaram a gente para desfilar e nós não podíamos ir, né? Porque estávamos escondidas do papai ali. Qual foi o ano que a Edilma entrou para o programa do Chacrinha? Qual foi o ano? 1970. 1970 mesmo que você entrou. Você ficou quantos anos lá? Fiquei três anos lá. Fiquei até 1973. Agora, segundo o livro, a biografia, além do salário de Chacrete, vocês ganhavam uma ajuda de custo para a compra de meias, porque Chacrinha ficava, queria ver vocês com as pernas bem bonitas. Era assim mesmo que funcionava isso? Era assim mesmo. Ele dizia que ele achava as pernas da mulher de meia muito mais bonita. Então, e elegante, né? Então, ele dava uma ajuda, vamos dizer assim, vamos dizer hoje uns 30 reais. Era uma coisa. Mais dava para comprar a meia, porque por semana ele dava isso porque ele não queria a gente com meia furada, né? Porque ele ia aparecer no ar aqui, todo mundo ia lá, está com a meia furada. Ele dizia, eu não quero vocês com meia furada. Eu dou essa ajuda para toda semana vocês comprarem a meia. E nós fazíamos isso, né? Toda semana dançávamos de meia em feio. E é verdade que cada Chacrete tinha que ter um par de botas preto e um par de botas branco, é isso mesmo? Isso mesmo. Quando eu entrei para o programa, no primeiro dia que eu fui fazer um teste, aí ele pegou, quando eu fui aprovada, ele falou com a Gracinha Copacabana e a Sandra Matera e, na época, a Cátia Regina. É uma Chacrete que faleceu logo assim que eu entrei para o programa. Ela teve um problema de câncer na perna e logo em seguida ela faleceu. Então, elas três que me orientaram. Olha, você tem que fazer um par de botas pretas, um par de botas branco. Me deram o endereço do lugar onde eu fazia, lá no centro da cidade. E lá fui eu e fiz. Eu encomendei os dois par de botas. Mas tinha que ter um preto e um branco. E agora, a que você atribui a sua história ter sido contada na biografia do Velho Guerreiro? Porque, assim, a biografia cita nome de várias meninas, várias Chacretes. Mas a história contada foi a sua história e um pouquinho da história da Rita Cadillac. A que você atribui isso? De ter sido escolhida para contar a história na biografia? Olha, eu acho o seguinte. Que nós somos muito procuradas por várias pessoas querendo escrever sobre nós e o Chacrinha. E a gente vai, fala, deturpam tudo, fala tudo do jeito deles, enfim. Então, eu acredito que quando esse autor quis fazer esse livro, ele me procurou e eu não queria dar o meu depoimento. Mas acabei cedendo. Mas eu acredito que seja por isso. As outras não deram seus depoimentos que já estarem cansadas de falar uma coisa e escrever em outra. Acho eu que é isso. Agora, é verdade que ele chamava muito a sua atenção porque você era uma Chacrete muito séria e ele queria que a Chacrete estivesse sempre sorrindo? Verdade. Ele dizia para mim, olha, o trabalhador, ele trabalha o dia todo. Quando ele chega em casa à noite, quando ele liga a televisão, ele quer relaxar, ele quer ver alegria, ele quer ver as pessoas sorrindo, quer ouvir músicas, quer ver vocês. Mas você é muito séria. E as pessoas não querem pessoas sérias. Você tem que sorrir, você tem um sorriso lindo. Mostre os seus beijos. Como eu não conseguia ficar rindo o tempo todo, eu inventei de cantar junto com o artista. Quem estava se apresentando como eu sabia por essas músicas, eu cantava junto com eles e apareciam os dentes. Mas você fazia parte do corpo de baile junto com as outras meninas ou você era secretária? Tipo, a Deise foi secretária, a Gracinha Copacabana depois foi secretária. Como é que era a Edilma lá dentro do programa? Não, não. Eu só dançava mesmo. Uma vez ou outra que eu segurava lá uma televisão, que ele sorteava uma televisão portátil. Aí uma vez ou outra que eu segurava, mas não era sempre, não. Tinha já as secretárias que na época era a Vera do Flamengo e a Delí. Tem algumas pessoas que estão reclamando que está tendo um ruído. É verdade. Eu também estou ouvindo um ruído. Eu não sei o que está acontecendo, gente. Eu acho que a minha deve ser da internet, porque a minha aqui está muito boa a minha imagem, mas a imagem da Edilma está um pouquinho embaçada. Eu não sei se de repente é da internet dela. Olha, para mim está parecendo bem. Eu estou bem aqui. Não, agora dá para ouvir melhor. Parou o ruído. Agora onde você está, parou o ruído. Eu acho que é a geladeira que eu estou aqui perto da cozinha. Não, não é justamente isso. É, é. É um aparelho eletrônico próximo realmente da interferência. Verdade. Gente, eu quero mandar um beijo para todo mundo que está chegando aí agora. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por estar aqui prestigiando e prestigiando a nossa querida Edilma. Daqui a pouquinho a gente vai começar a mandar beijo para todo mundo. Agora a imagem está ótima, que a Cleo falou, e o ruído também parou. Então fica aí no lugarzinho quietinho que a gente vai que vai. Agora, acontecia com vocês também. Olha, Cleo mandando você sair da cozinha, Cleo é danada, gente. Essa Cleo é do babado. Ela gosta mesmo de uma bagunça. Com vocês também, o Chacrinha tinha aquele cuidado de que, olha, eu não quero que chegue na porta da gravação ou na porta de onde vai acontecer o programa com ninguém. Se vier com o namorado, com o noivo, com o marido, solte duas quadras atrás e venha caminhando sozinha, porque eu quero preservar a imagem de vocês. Acontecia também na década de 70? Acontecia. Eu acho que isso começou na nossa década e se estendeu para as outras. Mas acontecia assim. Ele dizia, olha, a imprensa, as pessoas, eles não vão entender que vocês estão chegando com o irmão ou com o marido ou com o noivo ou com o namorado. eles só vão querer dar a interpretação deles para o lado errado. Tipo, dizer, cada dia a Chacrinha chega com um homem na porta da emissora. Então, por favor, quando quem vier acompanhado, desça duas quadras depois e venha a pé para evitar esse tipo de comentário. Então, nós fazíamos isso. Nós obedecíamos. O Ricardo Cadu Mota está dizendo que você é muito linda e está querendo saber qual é o segredo da sua juventude. Olha, Ricardo, o meu segredo é que eu gosto de malhar, eu faço caminhadas diárias, eu malho, eu controlo minha alimentação, controlo meu peso, faço, faço, tomo suplementos, né, faço tratamentos estéticos, mas, enfim, é um conjunto que está dando certo pelo jeito, né? Está se cuidando, está se cuidando. Ó, começou novamente o ruído, você deve estar próximo a algum aparelho eletrônico aí que está dando ruído. Está andando. Estou com o meu livro aqui para mostrar para todo mundo. A gente vai mostrar já já, daqui a pouco a gente vai falar desse seu livro aí que eu também estou querendo saber um pouquinho dele, ainda não tive a oportunidade de ler, mas vou ter com toda certeza. Ó, Edilma, Eugênio, filho da Cléo, está mandando beijos para você, hein? Ai, Eugênio, eu te amo, Eugênio, você sabe que eu te amo. Beijo, meu querido. Agora, existia, existia, não precisa citar nomes, tá, porque a gente não quer criar polêmica aqui, porque já está existindo polêmica no final, até vou comentar sobre isso. Existia aquela do miolo mole que dava um trabalhinho de vez em quando e que por causa do trabalhinho foi demitida? não precisa citar nomes, não precisa contar como. Eu só queria saber se existia naquela época. Não, existia, mas eu nunca soube de demissão, não, mas existia e ele trazia no cabresto, ele chamava atenção, não faz assim, faz assado, existia sim. ela existe até hoje, só fala besteira. Não vou citar nomes. Não, não, pelo amor de Deus, não queremos saber. Ó, a Caroline acabou de perguntar aí agora se você continua dançando, se você ainda lembra das coreografias. Eu faço 90% das coreografias, até hoje eu faço, quando tem churrasco aqui em casa que as meninas vinham para cá, nós dançávamos juntas e eu gosto muito de dançar, então estou sempre dançando e fazendo as minhas coreografias lá do programa. Então, eu faço praticamente todas. Olha só, galera, a Edilma sabe todas as coreografias, a Mariângela também sabe todas as coreografias, ela já falou para mim, se precisar de uma coreografia para o meu espetáculo, ela ajuda a coreografar. O dia do nosso encontrão, que se Deus quiser vai rolar, pós pandemia, a gente vai estar lá, vai todo mundo levar um lençol para todo mundo se emocionar, de ver todas as chacretes juntas fazendo as coreografias para a gente que é fã. Olha que barato, gente, vai ser muito, muito, muito bom. Agora, fala para as meninas que estão aqui diante da Escada da Fama, olha. Olha, gente, a Escada da Fama, que espetáculo. A gente bota nessa escada. Olha que maravilha. É. Olha, Edilma, agora, se você ficar paradinha é melhor, porque de vez em quando está parando a sua imagem aqui. Se ficar paradinha, acho que vai ser legal. Agora, o Velho Guerreiro era extremamente cuidadoso com vocês e com a imagem de vocês. A Edilma foi dispensa por uma fofoca e foi demitida. que fofoca foi essa, Edilma? Ah, meu Deus, essa fofoca foi... Até hoje, ela está atravessada na minha garganta. Até hoje. Eu estava fazendo... Nós fomos fazer um show, eu acho que foi em Manaus. E quando eu sentei no avião, eu sentei do lado do Jorge Benjó. Na época, era só Jorge Benjó. E... Porque as cadeiras são numeradas, todo mundo tem que sentar ali, enfim. E caiu de eu sentar do lado dele. Lógico que eu fui conversando com ele, ele conversando comigo. Ele é casado, acho que até hoje, e não teve nada demais entre nós, só um bate-papo de colegas de trabalho. Aí alguém, que eu não sei quem é até hoje, que eu queria descobrir, alguém foi falar para o Chacrinha que eu estava tendo um caso com o Jorge Benjó. Olha só. Olha a maldade. É, aí o Chacrinha, ele me demitiu sem me dar direito de me... Como é que se diz? Esqueci a palavra agora. Sem... Defesa. Sem me explicar. É, sem me explicar. Ele me tirou do programa, me proibiu de entrar no Teatro Fênix. Mesmo... Eu conto essa história no meu livro. Mesmo assim, eu fui no Teatro Fênix e o Segurança não deixou eu entrar. Olha só. E eu falei, não é justo isso. Eu acho que eu tenho o direito de uma defesa. Enfim, ele me tirou do programa por causa de uma fofoca. Mas você conseguiu explicar e voltou para o programa depois? Consegui. Mais tarde, eu encontrei com ele. Porque aí eu fiquei desempregada e arrumei um show para fazer, não como chacrete, como dançarina. E num desses shows foi lá em Recife. Eu encontrei com ele na portaria do hotel, na recepção do hotel. Aí eu chamei ele para um papo. Eu falei com ele, você sempre disse para mim que me admirava, que eu era o tipo da chacrete, que ele queria que todas fossem iguais a mim. E, no entanto, eu sou demitida sem direito de defesa. Aí eu fiquei muito decepcionada com você. Você era a única que não podia fazer isso comigo. Olha só. Eu falei assim, mas o que eu fiz que eu não sei até hoje? Aí ele falou isso para mim. Eu falei assim, olha, não é assim não. Eu acho que deveria colocar eu que jogo bem e a pessoa que fez a fococa contigo, nós quatro, falando olho no olho e isso seria o certo de você fazer comigo, que você não fez isso. Ele ficou todo sem graça, viu, que deu uma encada comigo. Tá bom, eu vou te dar mais uma chance. Aí eu voltei para o programa de novo. Gente, e toda essa história que eu estou conversando aqui com a Edilma está na biografia do Chacrinha, tá? Não é fofoca, não é disse-me-disse, não é trerilê. Agora, a Cléo falou ali, agora passou aí, Cléo é das minhas, ela é danada. Que se fosse com ela, ela já tinha descoberto quem tinha feito essa fofoca. Eu também, que não ia ficar barato comigo não, mas não ia mesmo. Eu sou um leonino com ascendente escorpião e sou sangue quente pra caramba, sou danado. Mas, enfim, já passou, foi coisa do passado. Eu desconfio, mas não tenho certeza. É uma curiosidade que está no livro e eu achei que seria interessante os nossos, olha só, eu me achando o ídolo. Eu e os fãs sabermos da história contada no livro, na biografia do Chacrinha. Deixa eu só mandar um beijo rápido aqui. Célia Vieira, um beijo, obrigado. Eu tenho uma amiga maravilhosa que está sempre aqui nos prestigiando em todas as lives, chamada Márcia Torres. Márcia Torres é um ser humano maravilhoso que incentiva tanto a minha arte como todas as artes. Ela faz um trabalho lindo na paróquia São Cosme, São Damião, não andaram aí com as crianças, então eu não podia deixar de agradecer e mandar um beijo para a Márcia e beijo para todo mundo também. Beijo, Márcia. Edilma, você pegou a época das vitaminas do Chacrinha ou quando você entrou já eram chacretes? Não, não, eu entrei como vitaminas e depois fui promovida a chacrete. Mas é engraçado que o povo que botou esse apelido em nós, entendeu? Então nós éramos chamadas de vitamina nos jornais mesmo, o elenco vitaminado do Chacrinha e com o tempo a coisa foi virando para a chacrete assim naturalmente e nós pensamos a ser chacrete. Ah, que bacana. Isso é muito legal. Agora, quando eu digo que chacrinha na TV era a cabeça e as chacretes eram o corpo, gente, não é para denegrir a imagem de chacrinha, sabe? De forma alguma. Chacrinha é um ídolo, chacrinha é único, ele é o maior comunicador da televisão brasileira e quem sabe mundial, porque a inteligência dele, a criatividade do chacrinha ninguém vai ter. Pode ter alguém parecido que vai sempre estar buscando alguma coisa do chacrinha para se inspirar, mas igual ele não vai ter. Então não é denigrir a imagem do chacrinha quando eu digo que chacrinha era a cabeça e as bailarinas eram o corpo. Tanto que é chamado corpo de baile. Então corpo de baile é o corpo. Então já tem gente confundindo, já tentando fazer uma picuinha, por isso que eu estou explicando, porque tem gente burra, essa que é a palavra certa? Você desculpe, Edil, porque tem gente burra que não entende a língua portuguesa e ouve uma coisa, interpreta de outra forma. Então eu quero só dizer que eu sou responsável pelo que eu falo, pelo que você entende é problema teu, não é meu, tá, querido ou querida. Vamos continuar, porque hoje é dia de alegria e nós estamos com Edilma Campos, a rainha do Palmeiras, aqui dando nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, aqui no Trocando Uma Ideia. Agora, Edilma, por que a rainha do Palmeiras se você botar foguense? Mas não é, menina, eu falei isso pra ele, mas o negócio é o seguinte, que ele dava apelido, ele não dava apelido pra todas, ele dava pra algumas, né, e um dia eu cobrei isso a ele, poxa, todo mundo tem apelido, menos eu, ele olhou pra mim, tá bom, rainha do Palmeiras, falei, Chacrinha, eu sou botar foguense, Chacrinha, não importa, quem dá o apelido sou eu, vai ser rainha do Palmeiras. Aí ficou a rainha do Palmeiras. Mas é como a Glaucia falou na live dela, Chacrinha tinha uns insights de repente, então parecia que baixava uma entidade e soprava no ouvido dele e ele dava o apelido, né, porque ela falou assim, até hoje eu não sei porque era a Glaucia Suede, não me interessei muito em saber, mas ele colocou Suede, ficou Suede mesmo, enfim, coisas do nosso querido velho guerreiro, mas vamos lá. Você recebia, naquela época, Dilma, muitas cartas de fã? Olha, eu vim descobrir isso depois, muitos anos depois que todas nós recebíamos cartas de fãs, mas o Chacrinha não deixava passar para a gente, não sei porquê, não sei explicar, eu sei que na nossa época nós não tínhamos, não recebíamos essas cartas, mas mandavam, dizem que mandavam sim. Gente, eu quero mandar beijo para todas as Chacretes que estão aí, a Vera Chacreti, a Sandra Avial, a Cristiane Marie, Cristina Azul, Cléo, Glaucia, Mariângela, gente, que felicidade poder ter vocês aqui. Eu estava conversando com a Márcia Val, agradecendo a ela, porque a Márcia Val vai ser uma de nossas próximas convidadas, e agradecendo a ela por ela estar me confiado a fazer uma entrevista com ela. Ela falou assim, confiança se conquista, e você conquistou. Então, assim, gratidão a todos vocês, a todas vocês, por estarem me dando essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho. Agora, Edilma, ficou na tua memória, de repente, um momento marcante do programa? Ai, bom, ficou, não foi, não vou dizer nenhum, como é que eu vou explicar, não é, foi um momento desesperador. Foi, foi quando o seu set foi no programa, na época, tinha um pai de santo chamado seu set da Lira. Aquela cena que passa no filme, você estava naquele programa? Estava, eu estava naquele programa, e eu fiquei apavorada, porque eu nunca tinha visto ninguém receber santo, eu tinha 18 anos, mas nunca tinha visto ninguém receber santo. O seu set entrou no programa, começou a caixar crete do meu lado direito, do meu lado esquerdo, toda tremenda, e eu não sabia o que fazia, ter um chacrinha apavorado, ele olhava para mim, tira ela do ar, Edilma, leva ela lá para trás, Edilma. Aí eu pegava, levava lá para os bastidores, quando eu voltava, tinha outra caindo do meu lado, eu pegava, levava o chacrinha desesperado e botava a mão na cabeça, eu acho que eu nunca vi tanta chacrinha receber no santo, foi a Índia Portia, foi a Gracinha Copacabana, foi a Luana, acho que foi a Angélica também, enfim, várias chacretes, a Ivone, Xavier, enfim, várias chacretes receberam o santo lá e elas iam lá para trás, alguém tirava, elas voltavam, daqui a pouco estavam recebendo de novo, olha, tu vê que até hoje eu não esqueci, estou aqui comentando esse momento marcante da minha vida. No filme, é uma cena até muito forte, quem assistiu o filme do Chacrinha, vê que, olha, disseram aqui que você virou até cambona, Nays e Oliveira, tem um monte de gente pedindo para você mandar beijo, é porque passa tão rápido, gente, desculpa, não dá para ficar lendo o nome de todo mundo, passa rápido. Beijo de todo mundo, eu amo todos vocês. Agora, Edilma Campos é viúva, mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, conta para a gente, resumidamente, como foi a vida da Edilma pós-programa, Edilma saiu do programa, por quê? O que a Edilma fez depois do programa até chegar ao dia de hoje? Olha, eu saí do programa porque o Chacrinha, enquanto ele esteve na Globo, embora a Globo descontava o INSS, imposto de renda da gente, nunca repassou, mas a Globo, nós sempre recebíamos a nossa parte, quando ele foi para Tupi, nós ficamos praticamente um ano lá sem receber nada, e todo mês era aquela agonia, vai ter pagamento, não vai, o Chacrinha botava advogado lá, mas só para receber o salário dele, ele não incluía a gente, então isso foi me desgastando, me decepcionando, aí até no final de um ano, por isso que eu fiquei só há três anos, que foi na fase que ele foi para a TV Tupi, aí no final de um ano eu saí, eu falei, não, não dá, eu vou sair, porque para trabalhar de graça, eu vou trabalhar em outro lugar, eu preciso ter uma renda, todos nós precisamos ter um salário, certo? Aí saí de lá, nisso eu me casei, eu já estava, já estava namorando com o meu marido, me casei, fiquei 27 anos casada, tive um filho, tenho um filho, chamado Luiz Paulo, e estou viúva há 20 anos, eu digo que estou viúva encalhada, mas é de brincadeira, viu gente, eu estou viúva encalhada por opção, eu não quero mais casar não, e fiquei viúva e não quero mais casar não, agora eu peço muito a minha liberdade, o meu direito de ir em vinho, que o casamento tolhe muito a gente, você tem filho, tem marido, enfim, meu marido era muito fumento, não gostava de falar do meu passado artístico, infelizmente, não sei se ele tinha vergonha, eu sei que eu tenho orgulho, não fiz nada lá que me vergonhasse, nem a mim, nem a minha família, nem os amigos, nem ninguém, então eu falo com muito orgulho do meu passado de chacrete, e o casamento foi muito ciúme, muito, muito ciúme, ele era muito ciúme e isso me incomodava, entendeu? Então eu não fiz mais casa não, estou muito bem assim, livre, leve e solta. E generosa, gente, generosa, quando eu dei a ideia da gente fazer uma reunião com todas as chacretes e convidar alguns fãs, a Edilma, pode ser na minha casa, porque assim, eu também tenho uma casa razoavelmente grande, mas eu moro em Niterói, então fica longe para muita gente que mora no Rio de Janeiro, e a Edilma mora no Recreio dos Bandeirantes e parece que já tiveram algumas reuniões lá que eu ficava babando toda vez que eu vi as fotos lá, gente, um dia ainda vou conseguir chegar lá, um dia, e quando a gente quer, gente, a gente consegue, tá? Quem espera sempre alcança, eu esperei 30 e poucos anos para conseguir conversar com as meninas e agora o papai do céu me deu a dádiva de rede social e internet para que eu conseguisse levar esse papo com elas e futuramente encontrar todo mundo para a gente fazer uma festa bonita. Olha, eu quero agradecer a todo o Brasil, gente, de verdade, eu estou recebendo um monte de mensagem, descobrem até meu telefone, como eu não sei, mas assim, pelo message do Facebook e a gente de Pernambuco, de Mato Grosso, do Rio Grande do Norte, de Minas, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de vários lugares do Brasil, me parabenizando pelo fato de eu ter saído de mim essa iniciativa de conversar com vocês, Chacretes, de lembrar das pessoas, lembrar as pessoas, né, de vocês como estão hoje, que estavam morrendo de saudade, inclusive eu tenho um depoimento, é claro que eu não vou mostrar e não vou dizer o nome, um rapaz extremamente emocionado, gente, ele chorava, porque no áudio a gente ouve o choro dele de felicidade por estar reencontrando vocês através das redes sociais e tendo a oportunidade de assisti-las aqui na nossa live. Muito obrigado de coração por vocês estarem me dando essa honra e esse prazer de estar proporcionando outras pessoas esse tipo de carinho e de felicidade. Está travando a sua internet. A sua internet está travando. Tenta sair de onde você está para ver se dá uma melhorada, porque está travando a sua internet. E agora? Para mim, continua travando. Vamos ver se dá uma melhoradinha. Se de repente cair, porque pode acontecer isso, não tem problema. Você volta caso caia, tá? Se cair, você volta. Não tem problema. O meu está normal, não está acontecendo nada. Para mim, está travando. Gente, está bom para vocês aí ou está travando também? Porque de repente pode ser a minha internet, eu não sei. Como é que está aí para vocês, gente? Avisa aí para mim para a gente saber, para a gente continuar o nosso papo. Olha, eu queria fazer um comentário sobre o que você acabou de falar, agradecer. Eu estou pedindo para você ir para a sala, porque está travando sim. Cris Maria acabou de dizer que está travando. Eu estou na sala, na cozinha. Eu já estou na sala, gente. E agora? Você está no Wi-Fi? Você está usando o Wi-Fi? Estou. Então, fica o mais próximo do Wi-Fi que você puder. Porque pode ser por isso também. Então, eu vou subir as escadas. Estou subindo as escadas da fama. Vai lá, estou perto do meu Wi-Fi. É, perto do Wi-Fi fica muito melhor. Meu Wi-Fi está aqui do meu ladinho, porque senão também de vez em quando ele dá uma bobeira. entrei no meu quarto, estou indo para o meu escritório onde está o meu Wi-Fi. Então, vamos lá para o Wi-Fi, porque perto do Wi-Fi vai ficar muito melhor. Pronto. Ih, escureceu tudo. E agora? Melhorou? É, está um pouco embaçado. Está dando para ver, gente? Tem gente dizendo que está bom. Para mim, está um pouquinho embaçado, mas eu estou conseguindo te ver. Estou conseguindo te ver. Mas deixa eu falar sobre o que você falou agora. Fala, sim. Eu já tinha comentado isso contigo antes na última resposta, mas é isso. Você está se aproximando, você se aproximou da gente com uma entrevista maravilhosa, linda, respeitosa, legal. E a gente tem de outras pessoas que se aproximam só para maldade, só para falar coisa errada, coisa ruim. Infelizmente, existe muito disso. Entendeu? Então, a gente fica já traumatizada, já com medo, mas no seu caso, não. Você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. O meu objetivo é justamente esse. É exaltar vocês que foram e continuam sendo, gente, ícones. Vocês vão ser ícones a vida inteira. Entendeu? Não existe o ex-chacrétia. Como eu sempre falei, não tem ex. É uma coisa, uma história bonita que ficou guardada, mas vai continuar eternamente. Você vai carregar esse legado. É como a Miss. A Miss carrega o legado de Miss até a morte. Ela vai morrer e vai ser a Miss fulana de tal, da época tal, da década tal. Enfim, agora eu quero falar com você sobre o livro. Vamos falar sobre o seu livro. a Edilma lançou um livro, Bastidores de uma Dançarina da TV. Está ali o livro da Edilma, gente. Bastidores de uma Dançarina de televisão. Então, quem se interessar em saber um pouco mais da história da Edilma, entre em contato com a Edilma pelo Facebook, lá pelo Messenger, que a Edilma está vendendo o livro lá pelo Facebook, autografando, tudo bonitinho. Então, gente, vamos prestigiar, porque faz parte da nossa história. Conta um pouquinho, não conta a história do livro, claro, para a gente ficar com vontade de comprar e de ler, mas conta para a gente qual foi a iniciativa, o que te levou a escrever um livro sobre a minha história. Olha, desde o dia que eu saí do programa, eu já saí com essa mentalidade, com isso na minha cabeça, de escrever um livro contando a minha história, porque eu tive a honra e o prazer de trabalhar com um dos maiores comunicadores do país. Então, isso aí já era um motivo de muito orgulho para mim. Então, eu fui anotando as minhas lembranças, fui escrevendo, fui escrevendo e fui esperando também outras chacretes escreverem seus livros porque eu não me achava tão capaz de escrever um livro, entendeu? Tem chacretes mais conhecidas, mais famosas, porque eu achava que iam lançar um livro. Todo mundo tem curiosidade. Assim como você está fazendo essa entrevista, muitas pessoas têm curiosidade de saber a nossa história, os bastidores da nossa história. Então, eu vi que ninguém escrevia mesmo, eu falei, então eu vou tomar iniciativa. Aí comecei, ano passado, eu escrevi, fiquei o ano inteirinho escrevendo esse livro e eu acho que é a minha história, é a minha história e eu estou muito orgulhosa de mim por ter conseguido chegar ao meu livro pronto, eu estou amando essa minha iniciativa. Agora, eu queria botar o nome chacrete, só que a família registrou o nome chacrete. Então, para usar esse nome tem que pedir permissão, enfim, eu não falei, eu não preciso disso, a minha foto já diz, eu botei a foto no livro já está dizendo o que é. Por isso que eu botei bastidores de uma dançarina de televisão. O Ricardo do Cadu Mota acabou de perguntar se o livro também tem algumas fotos da sua época. Tem, tem fotos da minha época, tem fotos do cachê que a gente recebia, dos descontos, tem, tem várias fotos e eu fiz questão de botar as fotos porque botei fotos desde o início até hoje como eu estou, que os anos passam, a gente vai mudando. Então, eu tenho foto desde os meus 18 anos até a idade de hoje. Mas a maioria é de chacrete mesmo, é da época do programa mesmo. Agora, segundo a revista Museu Cultura Levada a Sério de 23 de setembro de 2016, em 2013, vocês foram tese de doutorado, inclusive citadas no livro Rainha do Rebolado. Como foi para esse, Edilma, ter sido procurada e citado no livro Rainhas do Rebolado, carreira artística e sensibilidade feminina no mundo televisivo? Como é que é? Assim, fui procurada para ser tese de universidade. Como é que passa isso na cabeça da Edilma? Olha, foram dois sentimentos totalmente opostos. O primeiro de alegria e o segundo de decepção. por ter sido procurada, ele ficou dois anos vindo aqui na minha casa, contando as minhas histórias, várias chacretes, não quis dar o depoimento, eu chamei várias chacretes, que eu não acho que sou eu, não é só eu que sou chacrete, existem várias. E chacrete sozinho não é chacrete, nós somos um grupo. então eu procurei várias para dar, nenhuma quis dar o seu depoimento e no final, no final da história do livro, eu não gostei do que ele falou da gente, entendeu? Eu achei o indexcepcionante. Então foi a mistura de dois sentimentos. Enfim, tiveram dois sentimentos. Eu vou tocar num assunto até meio chato, eu falei que não ia tocar mais nesse assunto, mas é porque eu soube, eu sempre fuxico tudo, gente, porque quando eu estou aqui fazendo uma live, eu não venho brincar não, eu vou estudar, eu vou procurar saber, eu pesquiso pra caramba, eu converso com as meninas antes também para saber o que é legal falar, o que não é legal, o que interessa e o que não interessa. Eu vou tocar num assunto polêmico que já passou, tá? Eu só vou comentar pelo seguinte, pelo fato da união entre vocês. E foi uma coisa que me deixou triste, me incomodou, o problema que houve na escola de samba há alguns anos atrás, se eu não me engano, há dois anos atrás. Eu não vou nem me aprofundar no assunto, não. Eu só vou te explicar o porquê que eu estou tocando nesse assunto. E parece que houve um estremecimento entre algumas de vocês por conta dessa história da escola de samba. eu, sinceramente, não estava lá, não sei como é que aconteceu, como não aconteceu, mas o meu objetivo aqui, agora, nesse momento, é pedir a todas vocês, meninas, que se estremeceram, de repente, por conta daquele problema da escola de samba, que acabasse com isso. Sabe por quê? Não vale a pena, não vale. Uma amizade tão bonita de vocês por causa de um problema pequeno que passou. Digo pequeno, gente, eu sei que foi uma coisa grande. Eu digo pequeno em relação ao tamanho da amizade, tá? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ter amigos de verdade, então eu falo em relação a isso. Não vale a pena. A escola foi penalizada, vocês sabem disso muito bem, né? Ela levou uma rasteira, quase foi para o grupo de acesso, enfim, por causa de algum erro. Eu não sei se foi coisa divina, não sei se foi o velho guerreiro lá de cima, não sei o que foi, não me interessa também saber. A única coisa que me interessa nesse momento aqui agora, gente, é a união de vocês. Eu, em nome de todos os fãs do Brasil inteiro, quero pedir humildemente, carinhosamente, para que acabe isso, para que a gente consiga se encontrar todo mundo junto nessa nossa reunião pós-pandemia e voltar aquela felicidade, aquela alegria, aquela animação que eu vi em todos os outros encontros que vou, estou até gaguejando, eu fico tão emocionado quando eu falo disso que eu gaguejo, de todos os encontros que vocês tiveram. Então, assim, você me perdoa, até está falando desse assunto que eu acho que não deve mais falar, já passou, é uma coisa do passado, mas eu acho que quem ficou estremecida com quem, deixa para lá, vamos deixar isso para lá. Eu acho que o que mais vale, a gente só leva da vida essas coisas boas que acontecem e a amizade é uma coisa tão boa e hoje em dia está tão difícil, gente, de amizade de verdade. O que você acha disso, Edilma, desse estremecimento? Dá para a gente dar uma revertida nisso? Olha, meu querido, o que acontece, eu, de minha parte, já passou, perdi minha amiga Sandra Matera, isso para mim foi muito triste, eu acho o seguinte, que não pode existir entre nós o ego, eu sou mais famosa, eu sou mais bonita, eu sou mais gostosa, eu acho que não pode existir mais isso entre nós, porque nós não estamos mais na mídia, nós não temos mais uma câmera nos focalizando. E o que aconteceu ali foi justamente isso, quem desfilou, e eu torcendo, tomara que algumas chacretes desfilem, poxa, tão bonitas, tão interonas, por que não? Eu não ia tentar desfilar só no carro mesmo, ou andando assim, dando uma sambadinha, mas sambando o tempo todo, não conseguiria mesmo. E estava torcendo para algumas meninas desfilarem, e elas sabiam que eu desfilar e não falaram isso, então isso me deixou decepcionada, triste, chateada, mas eu, então eu acho isso, não tem que ter mais ego, não tem que ter mais vaidade entre nós, somos todas chacretes, velhas ou novas, como você falou, somos eternamente chacretes. Então vamos dar as mãos e vamos nos juntar sempre. É isso aí, gente, vamos nos unir, porque assim, ninguém tem, na verdade, ninguém teve culpa, não tem algum culpado, né? Eu sei o que eu sei, algumas meninas estavam torcendo por um samba que estava concorrendo lá e por isso foram convidadas, a outra não, foi convidada realmente porque era uma chacretes muito conhecida, enfim, eu não quero polemizar de forma alguma, meu objetivo é que vocês voltem a ser amigas e que a gente consiga fazer esse encontrão aí com todo mundo junto de mão dada, feliz e contente. Gente, alguém tem... Fala, pode falar. Eu queria falar mais uma coisinha, eu acho que a escola perdeu uma grande oportunidade de fazer uma grande média com a arquibancada, com o povo lá na avenida. Colocava todas nós, não tem a ala dos compositores, que desfilam no final das... Como é? A ala da velha guarda, não é isso? Acho que é isso. Desfila no final da história, da escola fechando o desfile, colocava nós, depois dessa ala, eu não me incomodo não, não me incomodava não, colocava todas nós, um taier, bonitinhas, no final dessa ala, fechando a escola, acenando com o povo, a população ia vibrar, a população ia adorar ver a gente ali na avenida, não importa como. Eles não se incomodam se a gente está velha, está gorda, enfim, eles querem estar com a gente, eles querem dar um abraço, dar um beijo, dar um tchau, e a escola perdeu a segunda oportunidade. Eu lamento pela escola. É, infelizmente, é um caso que já passou, vamos falar de coisa boa, vamos falar de alegria, vamos falar de Edilma Campos, que é o nosso objetivo aqui. Então, gente, estamos conversando com o Edilma Campos, ela passa tão rápido, faltam dez minutos para a gente terminar. Edilma, eu quero deixar, eu quero deixar você, não vou dizer considerações finais não, porque ainda faltam dez minutos, apesar de eu querer dar uma palavrinha no final, eu queria deixar você agora com a galera, com os fãs. Gente, quem quer perguntar? Eu sei, mas estão falando muito ainda sobre esse tema polêmico, mas meus amigos, vamos deixar para lá, foi realmente, a Glaucia está dizendo, foi uma falha, foi, foi sim, foi uma falha, a gente sabe que foi, não está para a gente passar panos quentes, mas a gente não tem como decidir nada, cada um sabe de si, cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é, como dizia aquela música, e todas as mãos têm uma reação, você tem determinada teificação, o universo vai e te manda de volta a reação, e já teve essa coisa acontecida. David, está mandando um beijo para você. Te amo, eu amo, David. ele vem todo, ele vinha todo ano desfilar nas escolas de samba aqui no Rio, ele é de Alagoas, e ficava, ia muito, visitava muito a Sandra Matera. Amo você! A Cris está dizendo que a internet está travando, para mim não está travando não, Cris, para mim a internet dela está bem. Oi, a minha internet. A sua que está travando agora. A minha? É. Para mim está parecendo bem a Bessa, é muito louco isso, não é? Melhorou? Para mim está parecendo bem. Olha, eu diria uma... Agora você está ótima. Olha, eu diria uma torço muito para que possamos nos encontrar, a Carolina, a Carolina é lá de Minas Gerais. Vamos nos encontrar. Um beijo, ótima live. A Cristiane está dizendo que é a minha que está travando, gente, mas eu estou do ladinho do Wi-Fi, meu Wi-Fi está aqui do lado, coladinho aqui em mim, não tem nem como sair daqui, se eu sair daqui, eu acho que não fica legal. Melhorou? Melhorou. Melhorou a minha live, a minha internet. Então, vamos dar nossas considerações finais com calma, porque o Instagram derruba a gente quando dá uma hora certinha e fica até feio. Então, por favor, dê as suas considerações finais. antes de qualquer coisa, eu já quero agradecer demais o seu carinho, agradecer sua disponibilidade, agradecer tudo de bom que você sempre passou para a gente, você enquanto bailarina de um programa de televisão, e nos dá toda essa alegria até hoje. Olha, eu que agradeço a você por estar fazendo esse programa lindo, essas lives com nós, com os Japões Chacretes. isso, eu estou procurando assistir todas, só não consegui assistir a da Glaucia Sábado, que eu fiz uma besteira aqui no celular e não consegui. Lamento, Glaucia, mas não foi de propósito, não, eu queria assistir. Mas está gravado lá, depois você tenta assistir. Somos todas parceiras, tanto dos anos 80, quanto dos anos 70, somos todas chacretes, ou dizendo, somos todas farinha do mesmo saco. e eu sinto orgulho da minha amizade com as meninas dos anos 80, são todas carinhosas comigo, eu também sou carinhosa com todas elas. Eu acho bom, ele faleceu e ficou por nós, as herdeiras, para continuarmos, mantendo o nome dele vivo, falando as nossas histórias com ele, mostrando ao público como ele era de verdade. E isso me vaidece, isso me deixa muito, muito feliz. E minha amizade com as meninas é uma coisa maravilhosa. A minha casa sempre estará de portas abertas para todas elas. E queria agradecer quem assistiu a live, né? Obrigada, gente. Eu amo todos vocês. Miriam Cassino! Beijo, Miriam Cassino, para você também. Então, gente, antes da gente terminar a nossa live, deixa eu só falar rapidinho, vocês até me perdoem, mas eu preciso falar, por que eu não estou com a cartola, por que eu não estou com o abacaxi, por que eu não mostrei o bonequinho, como eu faço com todo mundo. A partir de hoje, não farei mais isso. Vou dizer a vocês o porquê. Quando eu fiz, quando me veio a ideia de fazer uma live com as meninas, com as chacretes, foi justamente para matar as minhas saudades e as saudades de todo o Brasil que sente saudade delas. Só que existe um problema seríssimo, né? Se você não teve a ideia, já complica o negócio. Como fui eu que tive a ideia? Como fui eu que tive a ideia? E a coisa começou a funcionar, começou a dar muito certo? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parente importante, vindo de São Gonçalo, ralando pra caramba na minha arte, que é o que eu gosto de fazer na minha vida, há 34 anos, tenho duas graduações de universidade, não tenho pós-graduação porque não quis, porque sou extremamente competente, talentoso pra fazer, pra estudar, adoro estudar, não ganho dinheiro fazendo live, não recebo cachê, não pago cachê pras meninas. Então você, que de repente tá incomodado, tá preocupado, e tereré, tereré, não se preocupa, meu querido ou minha querida. Eu não tô aqui pra tirar lugar de ninguém. Eu só fui iluminado por papai do céu pra fazer live com as meninas e deu muito certo. Isso é coisa divina, isso não é culpa de ninguém, isso não é culpa minha. Pode de repente ser culpa minha pelo fato de eu ser um menino talentoso. Eu vou deixar minha humildade de lado um pouquinho e vou dizer sim, eu sou um cara talentoso. Por quê? Porque eu estudo, eu não caio de paraquedas nas coisas que eu quero fazer. Quando eu quero fazer, eu quero fazer com vontade. Então assim, me colocaram num grupo no Facebook, propositalmente, é claro que eu não sou idiota de achar que, ah, coincidência, eu nunca acreditei em coincidência. Me colocaram num grupo e no grupo tem um milhão e meio de regras. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode não sei o quê, porque isso é quem é o responsável fulano de tal, da empresa tal, de não sei o quê, do tal, do tal, do tal. Ótimo! Maravilhoso! Parabéns! A pessoa tem os direitos fantásticos agora. Eu sou um fã apaixonado. Se eu, um fã apaixonado, não posso exaltar o meu ídolo, sinto muito. Pode vir um meteoro, então, acabar com essa porcaria. Porque se um fã não pode exaltar um ídolo, sinto muito, gente. Vocês me perdoem. Eu sou um cara muito sincero, muito do bem. Estou sempre falando o bem demais, porque realmente é um ídolo meu. Neguinho, tem o Ayrton Senna como ídolo, o Michael Jackson, o Fulaninho, o Bertaninho. Eu, como é que se diz? Eu até perdi a palavra agora. Respeito todo mundo, só que o meu ídolo é o chacrinha e a chacrete. Entendeu? São meus ídolos. Então, a partir do momento que eu não posso exaltar o meu ídolo, tudo bem, concordo. Ó, já quero deixar de pronto que eu não fui obrigado, não, ninguém chegou para mim e disse, você não pode fazer. Não, ninguém chegou para mim e falou isso. Mas me colocaram no grupo que tinha todas essas regras. Então, me colocaram lá para quê, gente? Me diz, para que eu surpreesse que eu não podia fazer isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. Não é verdade? Eu não sou idiota, eu sou um cara de 52 anos que, graças a Deus, estuda. Então, assim, eu não dependo de live. Eu estou fazendo porque eu amo as meninas, eu acho que o que o Brasil precisa realmente saber, porque a televisão estava mostrando muita tragédia, muita menina que não deu certo. Então, por isso me veio a ideia de mostrar que as meninas estão super bem. Então, vocês me perdoem, todo mundo que está aí na live, me perdoem, Dilma, por ter roubado esses cinco minutinhos finais para fazer isso. Mas eu fiquei muito chateado. Mesmo não dizendo para mim, você não pode, indiretamente me disseram e eu fiquei muito triste com isso, de verdade. Eu entendo isso, eu entendo. Meu livro também, para escrever, tem muitos cuidados, botar os nomes sóis iniciais, entendeu? Eu entendo isso. Eu queria dizer mais uma coisinha. O meu sonho dourado era ir em vários estados do país, com outras chacretes, fazer o lançamento do meu livro. Eu gostaria que as chacretes estivessem comigo ali, para mostrar que não é só eu a chacrete, existe outra chacrete. Então, o meu sonho dourado era fazer o lançamento em várias cidades, vários estados. Estamos no fimzinho. A live vai cair já já. A live vai cair já já. Estamos no fimzinho. Falta menos de um minuto. Então, mais uma vez... Não deixa, né? Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua disponibilidade e mais uma vez dizendo, Deus está guiando tudo, gente. Eu estou fazendo com amor. É com amor que eu estou fazendo. Eu não quero lugar de ninguém, não quero nada de ninguém, não estou ganhando nada financeiramente com isso. Estou ganhando o amor das meninas, estou ganhando a consideração e o carinho de todos vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. É de mar. Beijo, querida. Vai com Deus. Um final de semana maravilhoso e a gente vai se encontrar logo, logo. Tchau, gente. Obrigado para todo mundo. Obrigado, família Marchena. Glaucia Suede, Miriam Cassino, Cristina Azul, Cleo Chacretti e todas as meninas que estão aí. Muito obrigado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, meninas. Tchau.